O que seria da tua beleza Se eu fechasse os meus olhos pra você Do que adiantaria essa tua ideologia Se tua própria liberdade se transformasse em opressão Escute meu silêncio Talvez você nem tenha percebido Que eu te quis também Se ao menos eu pudesse te mostrar O inferno são os outros Você não quis me escutar E o tempo não, não parou Vou sair pra ver o sol Vou mentir e dizer que eu não sou feliz Vou sair pra ver o sol Deixa a porta aberta se quiser voltar Mas saiba que eu também consigo viver só A solidão que me ensinou a ser mais forte E a qualquer lugar eu vou sem medo Você não quis escutar E o tempo não, não, não parou Vou sair pra ver o sol Vou mentir e dizer que eu não sou feliz Vou mentir e dizer que eu não sou feliz Eu sou feliz Ou eu sou feliz Amém.